E aí, pessoal, beleza? Algumas pessoas me pediram, me sugeriram para que eu comentasse a respeito da traição do Caio Coppola, comentarista político da CNN Brasil, que era da Jovem Pan, estou sabendo informando, essencialmente, para as pessoas, de repente, não estar tão informado quanto, de repente, você que está vendo esse vídeo nesse momento, tá? E algumas pessoas comentaram, ah, não, comentam sobre o Caio Coppola, sobre o abraço do Toffoli, sobre o abraço do Toffoli, se você não sabe, já fiz um vídeo a respeito, beleza? Você dá uma olhada aí, tem uma thumb, eu acho que assim, agora acabou, a thumb está escrito esse com o Bolsonaro e o Toffoli, aquela imagem que a gente capturou. Então, se você não viu esse vídeo, tá? Se você quiser ver, dá uma força lá, dá uma olhadinha e compartilha também esse vídeo. Então, opinião sobre o abraço em si, já dei. Aqui é somente uma pincelada sobre o Caio Coppola, que alguma pessoa me sugeriu, achei, assim, muito oportuno comentar com você o seguinte. Ah, você viu que o Caio Coppola traiu o presidente Bolsonaro e abandonou? Primeira coisa que é bom observar, isso, claro, sobre a minha ótica, é que o Caio Coppola nunca foi um Bolsonaro, nunca foi Bolsonaro. Ele sempre perambulou ali, sabe, no meio. Ora, pende um pouco para, digamos, para a nova direita, a nova esquerda, que é aí os tucanos, que eu chamo de social-liberal, a turma do Amoedo, na qual hoje eu considero assim o Nando Moura que está incluso nisso aí. Embora que o Nando fale que é conservador, mas somente para fazer uma comparação, somente para fazer uma comparação sobre isso aí, tá? Então, o Caio Coppola, se você observa, ele nunca foi um militante, um apoiador de Bolsonaro, de repente, como você é, como eu sou, tá? Ele nunca foi. E outra coisa que eu vou falar aqui, talvez você não vai gostar, e é aquilo que eu falo, infelizmente, e eu penso um pouco antes de falar, só que isso que eu já falei, já falei em outros vídeos também, é o seguinte, o Caio Coppola foi muito duro, muito incisivo, falou sobre a imoralidade, então, se você não sabe desse vídeo, né, depois você pode procurar aí, digitar, procurar aí, ou então, vou ver se eu acho o link que eu coloco aí, se eu não achar, mas imagino que você chegou até nesse vídeo, é que ele já está por dentro desse vídeo que o Coppola fez, dessa opinião, lá na CNN, lá com a Monalisa Perroni, né, e onde que ele falou, ele foi muito duro, muito incisivo. Isso repercutiu, tanto na direita, direita, que a moda já sobra, tanto em direitistas que, de fato, apoia o Bolsonaro, e, em especial, essa nova esquerda, repercutiu muito, muito a fala do Coppola. Muitas pessoas zoando, falam, ah, por que o Bolsonaro agora não compartilha esse vídeo com o Coppola, porque a volta e meio pretende compartilhar o vídeo ali da Jovem Pan, dos Pingos no I, do Caio Coppola, e algumas pessoas aqui, da direita do Gourmet, ficam tanto, é, dorzinha, né, de cotovelo, tá. Então, muitas pessoas falam, ah, por que não compartilha, por conta da opinião do Caio Coppola. É, eu penso o seguinte, compartilha o lado ruim, tá, o que o Paulo falou, falou, escraxou mesmo, é, semelhante ao Silas Malafaia, foi uma das pessoas também que falou, escraxadamente, foi o Silas Malafaia, e o que repercutiu também, pra variar, pra variar, na, na direita, que é moda já sobra, e também, na, na nova esquerda, foi justamente, somente a parte que o Silas Malafaia tava descendo o sarrafo. Só que não repercutiu muito a parte que, por exemplo, o Silas Malafaia continua apoiando o presidente. Mesmo jeito que o Caio Coppola, ele falou, sentou o sarrafo, falou, né, falou o que tinha de falar, tá. A liberdade de expressão de imprensa, ele foi, ele exerceu. Ninguém pode falar disso, que ele não exerceu, ele exerceu. Só que, em outro vídeo, ele fala, e deixa claro, que, por mais que é errado, por mais que ele ache que foi errado, indecoroso, o Bolsonaro ficar se curvando, se misturando, se encostando no sistema, que eu acho que tem que ser dessa forma, pra conseguir vencer, eu já fiz outros vídeos a respeito, ele acha que, todo jeito, o governo Bolsonaro é o melhor governo, que dos governos anteriores. Só que isso aí, a nova esquerda, não repercutiu. Você não via a nova esquerda repercutindo, isso, você não viu a velha esquerda resistência, repercutindo isso aí. Você não viu, os direitistas, mordem a sobra, repercutindo isso aí. O Caio Coppola sentou o sarrafo, só que ele, depois, em outro vídeo, falou, e continuou apoiando, apesar do pesado, ainda é a opção, de melhor que temos. É igual o Silas Malafaia, o Silas Malafaia sentou o sarrafo, muitas pessoas achou duríssimo, assim como o Caio Coppola, várias outras pessoas também, achou duríssimo, só que eles deixaram, no caso, o Malafaia, ele é um apoiador do Bolsonaro. O Caio Coppola já se coloca como uma pessoa imparcial, que só analisa friamente. Então, é bom destacar. Então, Coppola nunca foi apoiador de Bolsonaro. É bom destacar isso aí. Então, quando o presidente compartilha algo de bom do Caio Coppola, é lógico que está aproveitando o lado bom, porque ele não é apoiador. O Silas Malafaia, ele é apoiador e declarou apoio. O Coppola não declarou apoio, porque ele quer dar uma de isento, de isentão, só que ele fala que foi um dos melhores governos, que se comparado com os outros, se comparado das coisas que aconteceram nos outros governos, a forma descancarada que houve nos outros governos. Que, como ele diz, nesse governo, por mais que ele ache que foi, ah, que se dobrou o sistema, só que nos governos anteriores, ou seja, em especial, governo do PT, foi regado a dinheiro de corrupção. Que nesse governo, você pode falar o que quiser, ah, o Bolsonaro está se curvando e tal, só que ali, não é regado a dinheiro de corrupção. Então, você vê que, não é exatamente o que as pessoas estão divulgando aí. E, para finalizar a parte que talvez as pessoas não vão gostar, é o seguinte, eu tenho o direito de criticar o presidente Bolsonaro, você tem o direito de criticar o presidente Bolsonaro, em especial você, que votou nele, e você que está apoiando ele, assim como eu apoio o presidente. E, por que que eu falo isso aí? Porque o Bolsonaro, assim como você, e eu, qualquer pessoa, ele é um ser humano, ele pode errar. E outra, o Bolsonaro é um capitão, não, fazendo dobradinha, que ele é capitão do exército e capitão do país. Ele é o comandante-mórdia do país. E nós, eu, faço parte da bússola. Então, eu, você, nós, tem sempre que mostrar o norte para ele, sempre, mostra o norte. Se ele errar, ele tem que sentir que eu não gostei, que você não gostou, para ele, então, se orientar através dessa bússola, que somos nós. Então, se toda vez que ele falar, tomar atitude, e eu ficar calado, aplaudindo, como uma foca, aplaudindo só, ele vai ficar um tanto desorientado. Por quê? O Bolsonaro, por mais boa intenção que ele tem, por mais estrategista que ele seja, por mais que ele entenda de política, só que ele precisa do, dessa, dessa fiscalização, por parte de nós eleitores, em especial, as pessoas que apoiam ele aqui. É diferentemente de ataques, tá? Ataque é uma coisa, demonstrar que eu não gostei, é diferente. Uma coisa eu falava, eu não gostei, eu fiquei decepcionado, porém, eu confio em você. Foi isso que, no caso, uma lafalia fez, e outras pessoas falaram, e eu falei, não gostei? Não gostei, mas eu não sou presidente. E, é, eu não tenho outra opção, até então, não tenho. Eu quero dizer para você, a página, você é isso. nós temos o direito de criticar, e de falar que não gostamos. Nós não podemos, é, endossar, e aumentar o couro, da esquerda, e ficar atacando o presidente, ficar destacando somente as coisas ruins. Por exemplo, essa repercussão, do Silas Malafaia, do Caio Coppola. Se você repercute somente, a sarrafada, que o, que o Malafaia deu no Bolsonaro, aí vai, não tá vendo? O Bolsonaro, tá desagradando, tá sozinho, tá abandonado. E o Caio Coppola também. Esse do sarrafa, as pessoas repercutirem somente isso. Então, nós devemos ter o discernimento, porque senão, nós vamos nos tornar gado, zumbis, vamos nos tornar uma horda de zumbis. Isso vai acontecer. Se nós, não, não, é, também, falar com o presidente, não gostamos dessa vez, não gostamos disso aqui, não gostamos dessa, da escolha. Embora que ele é o presidente. Agora, eu não gostar, não quer dizer, que vai perder o meu apoio. Então, isso é muito importante, eu sempre digo isso para meus inscritos no canal. Eu não quero que você concorda comigo 100%. Se você discorda comigo, fica à vontade para discordar, fica à vontade para deixar seu like, deixar sua opinião, talvez me convença, ao contrário. Mas não devemos ser gados, não devemos ter pensamento hegemônico. Criticar o Bolsonaro, em algumas, tá, algumas, é inteligência, é mostrar o norte para o presidente. Não é ficar contra, contra tudo, contra tudo. O presidente faz uma, quer doce, eu quero salgado. O presidente quer azedo, eu quero doce. Ah, eu quero, eu quero branco, eu quero preto. Ah, eu quero amarelo, eu quero azul. Você contra, você é do contra, não vai ajudar em nada, tudo o presidente fala, não está errado. O presidente fala uma coisa, não está errada, eu quero assim. Não, o presidente fez isso, não quero assim. Isso é diferente, tá, criticar coisas importantes, criticar, e mostrar para o presidente, o presidente, eu não gostei, mas eu estou com o senhor. Presidente, eu gostaria que fosse assim. Então, o presidente vai ter esse termômetro, tá. Ah, mas o presidente é que manda, sim, o presidente é que manda, justamente porque eu sou apenas a minha vontade, eu gostaria disso, mas eu não tenho poder, e eu confio no presidente, que é a única opção que temos, ou tem outra. Se você tiver outra opção, boa, né, viável, que realmente aglutine o que eu penso, o que você pensa, por favor, me apresente, que talvez eu vou pensar. Até então, não temos outra opção, temos apenas Bolsonaro. Bater de frente, como ele estava batendo, parece que não funcionou, então é melhor, vamos então encrostar, digamos assim, no sistema para ver se conseguimos alguma vitória. Beleza? Até mais. Tchau.